Queridos ouvintes, aqui, novamente de São Paulo, a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana. Qual é o preço da verdade? Essa pergunta é bem filosófica, mas além da pergunta, o preço da verdade é o título em português para Dark Waters, um filme de 2019 e que está no Netflix. Vale muito assistir, porque além dos atores fantásticos, eu fiquei impressionada com a minha checagem de fatos, pois até mesmo um voo que parecia algo muito hollywoodiano e improvável, ocorreu de fato. O filme mostra Bob Billott, representado por Mark Ruffalo e a esposa dele representada pela Anne Hathaway. Ele é um advogado de defesa corporativo que ganhou prestígio trabalhando para grandes indústrias químicas. Mas um fazendeiro chama a atenção dele para as mortes que poderiam estar ligadas ao lixo tóxico de uma grande corporação. Ele embarca em um processo judicial que dura quase duas décadas, coloca em risco a sua carreira, a sua família e o seu futuro, então retratando a vida do advogado que se tornou o maior pesadelo da Dupont. Esse inclusive é o slogan do filme, a Dupont já sabia que o PFOA ou COI, nome que foi dado para um químico, um componente do teflon, que eles já sabiam que era tóxico, mas ficaram em silêncio por décadas e não fizeram nada para evitar uma série de doenças e mortes entre animais e também em nós humanos, assim como câncer e muitas outras doenças. São milhares de processos que a partir de 2015 esse advogado começou a ganhar e, se não me engano, ele continua até hoje com os processos. Bom, nós já vimos esse tipo de filme antes, com a indústria do tabaco e com a indústria farmacêutica também. Mas o meu objetivo, ao sugerir esse filme, é na verdade ir muito além do filme. O que eu quero refletir é sobre o quanto é difícil para a nossa mente, para a sua mente, não ser maniqueísta e aprender a lidar com o contraditório, com os riscos, com a incerteza e por aí vai. O que exatamente eu quero dizer com isso? Obviamente que nós deveríamos viver sem sequer a existência da indústria do tabaco. Então, ela está fora dessa equação de aprender a viver com o contraditório, pois ela não agrega a nada, somente prejudica. Mas, na verdade, nós não temos como viver sem a grande maioria das indústrias. E a indústria farmacêutica, então, nem se fale, pois ela, junto com a ciência, graças a elas, é que as pessoas hoje vivem muito mais do que viviam antes. Mas é óbvio que nós não podemos confiar nelas. E aí que entra essa dificuldade de não sermos maniqueístas, porque nós dependemos delas, mas não podemos confiar nelas. Então, o que nós podemos fazer? E o discurso popular, em geral, ele é muito maniqueísta. Elas não prestam, elas estão aí para criarem produtos, para que nós fiquemos doentes. Mas, em geral, não é assim. Elas descobrem efeitos colaterais de medicações e elas esperam que as pessoas descubram e não fazem nada. Ou elas descobrem que um químico que foi desenvolvido faz mal. Eles também não querem fazer nada, querem esperar para não perderem lucro. Então, o que acontece é que a regulamentação e a fiscalização das indústrias precisa ser muito mais transparente do que é feita hoje. Bom, eu vou trazer o meu exemplo. Eu pesquisei muito o mercúrio e faz não tanto tempo. Eu pesquisei a contaminação de mercúrio em funcionários de fábricas de lâmpada fluorescente aqui no Brasil, da região de Paulinha. Mas os funcionários estavam numa condição de trabalho que, sabidamente, já era proibido na Alemanha. Mas aqui no Brasil não era proibido e eles estavam em condições inaceitáveis. Isso é para dar um exemplo. Nós não conseguimos ficar sem lâmpadas. Mas se, naquela época, aquele tipo de produção, daquele tipo de lâmpada já não podia ser feito na Alemanha, por que estava sendo feito no Brasil? A questão é a seguinte, não dá para viver sem remédios. Quer viver sem remédios, vai ter que ir para uma ilha isolada e viver do natural e viver muito menos. As pessoas, em geral, elas têm esse discurso, vamos acabar com a indústria farmacêutica. E não é por aí. O preço da verdade é o quanto custa a ciência e a tecnologia, porque nós não temos acesso à realidade. Para ter acesso à verdade, nós precisamos de métodos científicos que precisam cada vez serem melhores e desenvolvimento tecnológico para ter acesso à verdade. E hoje, então, ficamos por aqui. E, se você ainda não me segue nas redes, anota aí, arroba Claudia Feitosa Santana a sua neurocientista. E até semana que vem.